Olá pessoal, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos de volta com receita de mãe E hoje eu trouxe mais uma receitinha, gente, que é super fácil, rápido, prática de fazer Vou estar ensinando a fazer, gente, um bolo de fubá que fica muito gostoso e bem fofinho Que vale a pena vocês estarem conferindo Então, vamos começar a nossa receitinha E para começar a nossa receita, é muito fácil No leite cuificador, nós vamos bater uma xírica de chá de 240 ml de leite Meia xírica de chá de óleo 3 ovos 1 xírica de chá de açúcar 3 colheres de sopa de farinha de trigo E 2 xírica de chá de fubá É bem simples, fácil e rápido, gente, fazer esse bolo Não tem segredo e fica maravilhoso Vamos bater por 3 minutos Deixei bater bem Agora nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó E vamos bater rapidamente só para misturar Tem uma batida de leve, agora vamos transferir para a forma E eu tenho essa forma aqui untada com manteiga e com fubá Então vamos colocar na mistura do nosso bolo Tá vendo, pessoal? Uma receitinha bem facinho, né? Para você estar fazendo, para tomar café da tarde Café da manhã É tudo de bom, né? E agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus Eu vou marcar os minutinhos certinhos que vai ficar assando E passo para vocês Vamos lá Bom, pessoal, o nosso bolo já assou, já está pronto Já está frio também Eu deixei assando por 35 minutos Mas depende do forno, ele pode ficar um pouco menos Ou até um pouco mais E se vocês tiverem alguma dúvida É só afiar o palitinho Saiu limpo, já está pronto o nosso bolo Agora nós vamos desenformar E é bem fácil, tá? Vamos por aqui, né? Ó, ele solta bem facinho E olha só, gente, que bolo maravilhoso, né? Vamos colocar aqui, ó Fala sério, né? Então eu vou cortar um pedaço agora Para vocês verem como que ficou Para a gente poder experimentar essa delícia, né? Vamos lá Olha, pessoal, está bem fofinho, gente Olha só que bolo maravilhoso, pessoal Ó, vou mostrar bem de pertinho Olha só Esse bolo Se não vale a pena Tá vendo, pessoal? Bem fofinho Super fofinho No meio também Está bem cozidinho Vou pegar mais um pedacinho aqui Para vocês verem, né? Está uma maravilha, né, pessoal? Se não vale a pena Fala sério, gente Então agora Vamos experimentar essa delícia, né? Vamos lá Bom, pessoal, e essa foi a nossa receitinha de hoje Esse bolo de fubá maravilhoso Não deixe de fazer aí na casa de vocês Que eu tenho certeza que todos vão gostar Espero muito que vocês tenham gostado Super beijos Fiquem com Deus E até a próxima Tchau E eu vou ficando por aqui, gente Se saboreando Com esse bolo maravilhoso E com cafezinho fresco É tudo de bom, né? Gente Muito, muito gostoso Um gostinho De quero mais Vem zum — É um cheia E aí 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 Obrigado.